Uma casa no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, foi alvo de uma ação da Polícia Militar de Meio Ambiente. Pássaros, gaiolas e munições foram apreendidas. Quem tem mais informações sobre esse caso é o Lucas Alves, que vai me contar sobre essa ocorrência, Lucas, por favor. Olha, Nica, a Polícia Ambiental realizou essa apreensão e busca na Ilha dos Araújos, no bairro Ilha dos Araújos, aqui em Governador Valadares. Diversos aves da fauna silvestre foram encontradas lá, bem como munições e outros objetos na residência. O autor foi preso e as aves foram devolvidas ao habitat natural. Os materiais foram apreendidos e entregues no departamento de polícia, para serem tomadas as devidas providências. Além disso, foi mencionado que as aves Papa Capim estavam com anilhas de identificação com sinais de adulteração. As anilhas, Nico, como eu já disse em uma outra ocasião, são anéis que ficam nas patas das aves, que identificam a liberação, o criador, os números, que são importantes para esta ocasião. O mandato foi expedido pela segunda vara criminal da comarca aqui de Governador Valadares, e a ação ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 4. Eu volto com você. Tem gente que tem autorização para ser criador, tem anilhas, os pássaros são todos registrados, catalogados. Há pessoas que têm também autorização para ter a posse de arma de fogo, de munição. Agora, se a polícia chegou lá, após a denúncia e viu que tem algo irregular, aí tem que soltar os pássaros. O que é isso aí, bebendo? Isso é um casco, parecendo casco daquele bichinho que fura o chão? Esqueci o nome dele. Tatu, rapaz! Esqueci o nome do tatu aqui. Obrigado, viu, Lucas? Não pode, né? Não pode. Fazer o quê?